Quem sabe, sabe, me conhece e gosta Se me criticarem eu viro as costas Quem sabe, sabe, me conhece e gosta Se me criticarem eu viro as costas Já percebi que sou joia rara, que sou valiosa Sei que sou má, perfece ruim, mas me chamo rosa Cuidado mocinho, vem devagarinho pra não se queimar Meu beijo alimenta, sou pedra noventa, cheguei pra ficar Quem sabe, sabe, me conhece e gosta Se me criticarem eu viro as costas Quem sabe, sabe, me conhece e gosta Adoro meu gato, perfume barato, sem falar inglês Casa modesta, eu curto uma festa, estou com vocês No amor eu sou fera, eu bate imortal, eu sou da paquera Sou mal criada, moça pintada na boca de espera Quem sabe, sabe, me conhece e gosta Se me criticarem eu viro as costas Se me criticarem eu viro as costas Quem sabe, sabe, me conhece e gosta Se me criticarem eu viro as costas Adoro meu gato, perfume barato, sem falar inglês Casa modesta, eu curto uma festa, estou com vocês No amor eu sou fera, meu bate imortal, eu sou da paquera Eu sou mal criada, moça pintada na boca de espera Quem sabe, sabe, me conhece e gosta Se me criticarem eu viro as costas Quem sabe, sabe, me conhece e gosta Se me criticarem eu viro as costas Minha definição Minha definição Minha shaia Minha LinkedIn Minha Minha Minha